A Educação nas Relações Étnico-Raciais foi tema do seminário realizado pela Secretaria de Educação de Cascavel. O evento foi voltado aos professores, mas contou com a participação de pais e alunos de um jeito muito especial, com uma apresentação das crianças sobre a cultura africana e como ela faz parte da cultura brasileira. A apresentação usou uma música que fala sobre um molimba makassi, que sugere um chamado, ou um refrão de celebração, onde molimba makassi pode ser interpretado como uma expressão de força e resistência. Foi muito bom. A gente apresentou uma música que fala sobre as crianças que tinham medo de passar até o rio. Daí eles cantaram, elas cantaram bem forte pra eu conseguir ter coragem pra passar pelo rio. Foi legal. O que vocês falaram? Da saída das africanas que estão ali que atravessaram o rio. Nós trabalhamos uma canção de origem africana, que foi introduzida no Brasil na época da escravidão, que conta que os mais velhos precisavam encorajar as crianças a atravessar um rio chamado Kassai, na tribo Bantu. E essa música encorajava as crianças a atravessar as correntezas do rio na época das cheias, né? Porque essas casas eram tomadas por água. Então foram trazidas pro Brasil essa música e várias palavras até hoje são conhecidas como o lele, né? É utilizada no nosso dia a dia e fala sobre a coragem, fala sobre a obediência e sobre o poder do coletivo, que é muito comum na origem das tribos africanas. Eles entendem e compreendem bem a mensagem, se respeitando, contribuindo um com o outro, né? Esse casal veio com a filha para Cascavel há um ano. Eles são da Venezuela e sabem da importância de discutir igualdades e desigualdades com as crianças, desde cedo. Ele está aprendendo muitas coisas novas. Nós também. As palestras tiveram como tema relações étnico-culturais, imigração, atendimento na escola, tudo para despertar nas crianças, nos pais e também nos educadores a importância de se trabalhar a igualdade social. Além da importância da igualdade, o evento falou sobre as desigualdades que permeiam a sociedade e como é preciso abordar o assunto sempre com as crianças. É maravilhosa, né? Porque, assim, é muito importante para eles estarem participando, estarem estudando sobre a conscientização, né? Sobre a igualdade. Então, é bom, desde pequenininhos, já terem essa consciência, né? E esse trabalho que a escola faz, eu acredito que é muito importante, porque eles já estão vivendo, já estão participando disso. Então, é importante, com certeza. Boca na lei, boca na lei, boca na boca na saúde.